O Instituto Carlos Chagas é a unidade técnico-científica da Fiocruz na região sul do país. O Instituto abriga, em um moderno e sofisticado centro de pesquisa, nove laboratórios que desenvolvem pesquisa de impacto internacional nas áreas de biologia celular e molecular, de células-tronco, parasitologia, virologia, micologia, câncer e biotecnologia. A Fiocruz Paraná conta com plataformas multiusuários que são disponibilizadas à comunidade científica e contam com equipamentos de ponta e consultoria de especialistas. Nesse contexto, se destaca também os serviços de referência para o Ministério da Saúde, para o diagnóstico de viroses emergentes e reemergentes, como também de reservatórios em leishmanioses. Vale destacar que a unidade abriga o único laboratório de biossegurança de nível 3 do sul do país, uma estrutura que permite a manipulação e a realização de ensaios com patógenos com alto risco de contaminação. A área de pesquisa e desenvolvimento do ICC tem reconhecimento internacional e possui uma vocação quanto à atuação inovadora de seus pesquisadores, que além da geração de conhecimento, atuam no desenvolvimento de produtos e processos com aplicação potencial para a melhoria da saúde pública. Nossa unidade é também atuante na formação de recursos humanos e a área de ensino mantém o programa de pós-graduação em biociências e biotecnologia para a formação de mestres e doutores, além de englobar atividades de extensão e divulgação científica. Com isso, o Instituto Carlos Chagas busca atuar como centro de excelência na pesquisa científica e tecnológica, na formação de recursos humanos em nível de pós-graduação e no desenvolvimento de produtos de interesse do SUS, contribuindo para o desenvolvimento científico, econômico e social do país, visando cumprir a missão de garantir qualidade e bem-estar à sociedade brasileira. Legenda Adriana Zanotto